O choro agora é de alegria, aquele abraço cheio de segurança e amor. A família da Sofia tem recebido muita ajuda desde que a reportagem sobre a vida da garotinha foi ao ar. Eu assustei porque eu achei que não ia passar naquele dia e aí eu dei uma saídinha, de repente começou meu telefone a tocar e chegar a mensagem sem parar. Quando eu fui olhar e a moça falou, não, você está passando na televisão, estou vendo a sua neném. E eu corri aqui em casa, não peguei um pedacinho da matéria ainda. Daí para cá foi só bênção, muitas doações, graças a Deus. Até hoje ainda tem gente que liga, que pergunta, que vem trazer as coisas, sabe? Graças a Deus, foi maravilhoso. Toda arrumada, igual uma princesa para receber a equipe. E essa roupa aqui é nova? É. Ai, gente, já ganhou roupa nova e tudo mais? Já. Ganhei até laço. Ganhou laço, sim. Não está aqui o laço, é de princesa, toda cor de rosa. Agora me conta, depois que a matéria foi ao ar, você viu? Vi. O que você achou? Legal. Você gostou? Gostei. Estava toda emocionada lá, né? Aham. E agora, como é que está a sua vida? O que você ganhou? Conta para a tia. Ganhei banana, danone, danone de saquinho e tanta comida. Um monte de comida. É. Por que você está com esse chorinho já, de novo, querendo chorar? Ficou muito feliz? Fiquei. Sofia, o que você pensa para o futuro agora? Como é que vai mudar a vida de vocês? Que você ficou tão feliz. Ganhar uma casa. Não vai poder morar numa casa que é de vocês. É. É muito bom, né? É. Saber que sua mãe não vai se preocupar mais com aluguel. Não. Uma casinha que vai ser surdo, seu irmão e da sua mamãe. É. O choro é de alegria. É. Para terminar de agradar o coração da Sofia, só falta realizar um sonho. Conhecer o Gustavo Lima. Só isso. Está bastante ansiosa. Quando alguém bate no portão, ela já fica assim, será que já é o Gustavo Lima? E ajunta os dedinhos, assim, dos pés, que parece que vai, sabe, estralar os dedinhos. De tão, assim, emocionada. Eu falo, Sofia, ainda não, mas ainda vai chegar. Calma. Estou aqui com o Cainan, com a família toda. Sofia, Silvana, e agora eu quero que vocês me levem. Para o que mudou nessa casa aqui, daquele dia que eu vim aqui? Beleza? Você me leva? Levo. Então, bora. Mudou muita coisa? Mudou muita coisa. Vamos. Aqui, ó, aqui já mudou uma coisa. Já estou vendo mudança aqui. Pode entrar. Vamos entrar aqui. É o quarto da Sofia, né? Da Sofia, isso. E eu fiquei de novo aqui? Guarda-roupa. Guarda-roupa. Ganharam um guarda-roupa novo. Ganharam um guarda-roupa novo. E ganhou muito vestido de princesa para colocar lá dentro? Ganhei. Aqui é o quarto dele, que também ganhou um guarda-roupa, é isso? Isso, também ganhou um guarda-roupa. E olha o tanto de comida aqui guardada, cestas de alimentos. Ali está a cadeira de rodas. Essa cadeira de rodas, ela já tinha? Sim, a cadeira ela já tinha já. E aí, lá na cozinha, como é que está essa cozinha? Porque aquele dia que a gente veio, não tinha nada para comer. A geladeira estava triste. E aí, agora, tem fruta aqui. Tem uma dispensa lotada de alimentos. E eu vou pedir para o Cainan abrir ali para a gente a geladeira. Meu Deus do céu. É iogurte demais, dá conta. Gosta? É. Você gosta? Gosto. Está tomando iogurte dia, de tarde e de noite agora? É. Na reportagem que gravamos, a Sofia chegou a dizer que estava com vontade de comer abóbora. E olha as abóboras do almoço e da janta garantidas. Agora começa uma outra fase na vida deles, a de escolher a casa doada pelos telespectadores. Aqui hoje, o sentimento é de pura gratidão. Eu estou assim, deslumbrante, sabe? Saber que eu vou poder dar uma vida digna, com qualidade, sem pagar aluguel, sabe? Não ter que preocupar que, nossa, mês que vem está vencendo o aluguel, ou eu pago o aluguel, ou eu compro comida. Graças a Deus. Isso é a parte mais, sabe? Foi tudo muito gratificante. Mas a parte da casa, graças a Deus. Graças a, abaixo de Deus, a TV Record, a toda a equipe, sabe? A união de força das pessoas, né? Vem cá, Cainã, eu quero saber a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo também. Por favor. E aí, como é que foi para você depois que tudo isso começou a acontecer na vida de vocês? Muita felicidade. O neto está se ganhando as coisas. Ganhou as coisas, vai poder sair do aluguel. Vai poder sair do aluguel e não vai fazer... Não vai precisar de pagar o aluguel mais. Pagar só energia e água. Não vai precisar de pagar o aluguel. Não vai precisar de pagar o aluguel. Não vai precisar de pagar o aluguel.